Oi, gente, bom dia. Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca. E hoje, pessoal, eu quero dizer para vocês que eu estou completando um ano de canal, tá? Mas assim, eu comecei o meu canal em julho do ano passado. Na verdade, eu já tenho inscrição no YouTube desde janeiro de 2016. Quando eu comecei a cultivar a minha videira, aí eu comecei a procurar vídeos sobre o assunto no YouTube, mas eu não tinha o canal aberto, tá? Aí, quando foi em julho do ano passado, que eu fiz uma viagem a São Paulo, né? Minha filha morava lá na época, e eu resolvi filmar a minha cidade, quando o avião estava aterrissando aqui no aeroporto, Santos Dumont, eu resolvi gravar um vídeo. A cidade é linda, gente. O Rio de Janeiro realmente é maravilhoso. Aí, eu pensei assim, nossa, eu vou jogar esse vídeo no YouTube. Aí, coloquei. Aí, até setembro, eu coloquei alguns outros vídeos, tá? Mas assim, o meu canal engrenou mesmo foi em setembro, que quando eu fui na primeira exposição de orquídeas, tá? Lá no Jardim Botânico. A mesma exposição que está acontecendo lá essa semana, tá, pessoal? Aí, a minha paixão pelas orquídeas começou. Aí, eu quis só gravar vídeos. Eu comprei, né? Comecei a comprar várias orquídeas. Aí, eu comecei a gravar vídeos para dividir, né? A beleza das orquídeas com vocês e também aprender muito com os canais que cultivo orquídeas também, né? Eu aprendi muito com outros canais. Então, eu conto o mês de setembro, tá? Como se estivesse completando um ano de canal, né? Aí, pessoal, o que eu resolvi? Então, pessoal, eu resolvi fazer um sorteio, tá? Para os meus seguidores, que estão sempre aqui comigo, em todos os meus vídeos. Estão sempre por aqui comentando, sabe? Me apoiando, curtindo os meus vídeos. Então, eu resolvi fazer um sorteio. Mas, assim, pessoal, eu não vou sortear orquídeas, tá? Eu vou sortear suculentas, porque as suculentas é a paixão do momento, né? Tá uma febre de suculentas danada. Porque, realmente, elas são muito lindinhas, muito fofinhas. E, gente, todo mundo adora. Aí, pessoal, o que eu fiz? Quando eu estive no Cadegue, essa última visita que eu estive lá com a minha nora, eu comprei essas suculentas aqui, tá? Aí, pessoal, eu resolvi comprar algumas, que é para fazer o sorteio. E o que eu encontrei por lá? Tem algumas aqui que são da minha coleção. O que eu comprei lá no Cadegue? Eu comprei essa Aeonio aqui, tá? E ela já está muito lindinha, pessoal. Olha só quantos filhotinhos que ela tem. Tá vendo, ó? Muito fofinha que ela está. Muito linda. Deixa eu chegar mais pertinho, gente. Olha. Tá super saudável, bem verdinha e cheia de filhinhos. Essa aqui é a minha paraguaense, tá? É uma mudinha da minha, que eu tenho aqui, da minha coleção. E eu resolvi colocá-la também. Eu sei que muita gente tem, mas eu sei também que muita gente não tem, pessoal. Muita gente não tem dela ainda. Então, eu resolvi colocar. Essa daqui é uma Jade, tá? Ela já está bem grandinha. Olha só que lindinha que ela está, gente. Muito bonitinha. Ela já está até saindo galinha ali do lado. Ela fica uma arvorezinha, né? Muito fofa. Gente, a minha está uma graça. A minha está muito bonitinha. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha, pessoal, como a minha está fofinha. Olha só que gracinha que ela ficou. Ela cresceu bastante nesse vazinho e virou um arbustozinho. Está muito lindinha. Muito fofa mesmo. Então, eu resolvi colocar para vocês também uma mudinha de Jade. Porque ela é muito linda. Essa daqui também é uma portulacária. Também é conhecida como grama de elefante. O pessoal nem sabia disso. Fiquei sabendo ontem disso. Pessoal, tem algumas pessoas que conhecem ela como grama de elefante. Aqui tem algumas mudinhas dos meus cactos. Eu coloquei esses dois aqui, tá? Também está bem bonitinho. Esse daqui da frente, ele dá uma florzinha amarela linda, gente. Ele dá muita florzinha amarela, tá? Muito fofo esse cacto. Aqui eu tenho uma mudinha também da minha crassula muscosa. Que eu coloquei para vocês. Que é uma mudinha que eu tirei da minha coleção, tá? Aqui, pessoal, essa mudinha aqui, eu não comprei no Cadeg. Eu comprei lá no Carrefour, dessa última vez que eu estive lá. Era a única suculenta que tinha lá, pessoal. Mas ela está tão bonitinha. Ela é até diferente da minha. Porque a minha, essa daqui é uma calanchói tormentosa chocolate. A minha tem as folhinhas mais escuras, mais verdes escuras. E essa daqui tem a folhinha mais esbranquiçadinha. Não sei se é por falta de sol, não sei. Eu sei que eu me apaixonei por essa mudinha. Eu nem sabia se eu ia comprar ou não. Porque ela estava com o precinho bem mais, assim, mais cara, né? Mas aí, na última hora, eu resolvi comprar. E tá aí, pessoal. Olha, eles colocaram essa florzinha aqui, né? Que é artificial. Mas eu não vou tirar, tá, pessoal? Quem ganhar, quando vocês receberem aí, na casa de vocês, aí vocês tiram a florzinha artificial, tá bom? A florzinha é artificial. Essa calanchói, ela dá flor, sim. Eu vi na internet que ela dá flor em setembro. Mas diz que a floração dela é um pouquinho difícil. Não são todas que florescem, não. Mas a floração dela é muito bonitinha. Aí, passando pra cá, pessoal, tem essa fofa aqui que eu amo de paixão. Que tá naquele meu vasinho lindo do Mickey. Que é a Graptopétalo McDougalli. Essa suculenta é muito fofa. Muito fofa. E ela já tá espichando aqui, ó. Tá vendo? Que já vai fazer... Já tá fazendo nessa semana sete dias que elas estão aqui comigo, né? Que eu comprei no sábado passado. E eu tô cuidando delas bem direitinho. E elas estão se desenvolvendo. Então, já tá crescendo. Tá muito fofa. Tá vendo, gente? Então, essa também eu vou sortear pra vocês. Essa daqui, eu não sei o nome dela. Eu acho que é aquela... Não sei, pessoal. Eu não sei o nome dela. Eu não vou nem arriscar de falar. Eu até achava que era uma que eu tenho aqui. Mas agora eu tô achando ela diferente. Porque a minha aqui, ela tem a pontinha mais fina. Essa daqui tá mais gordinha. Olha só, tá vendo? Ela tem as folhinhas muito gorduchinhas. Muito lindinha essa também. E essa daqui também é linda, gente. Ela parece babosa, né? Eu acho que é uma... É Ravorte é o que fala, pessoal? Eu acho que o nome é esse. Eu não sei pronunciar, gente. Mas ela também é linda. Ela vai dando vários filhinhos ali por baixo. Tá vendo? Já tá tendo até filhotinho aqui, ó. Ali, ó. Já tá vindo até filhotinho ali. A minha tá cheia de filhotinho por baixo. Aí eu comprei essa daqui também pra vocês. E essas duas aqui, pessoal. Eu fiz mudinha, né? Daquelas minhas que eu comprei. Que são... Sedum. Sedum... Esqueci o nome. Vou deixar o nome aqui no alto. Mas elas são lindas. Elas são pendentes. Vocês coloquem elas no vazio. Quem ganhar, né? Na parede pra ficar penduradinha. Porque elas caem e ficam lindas. E olha, pessoal. Elas crescem muito rápido. A minha eu já fiz o replante pra um vazinho ali no meu corredor das suculentas. E ela já tá enchendo essa daqui, né? Essa daqui. Essa daqui eu ainda nem coloquei no vazinho. Eu comprei mais vazinho ontem. Aí eu vou fazer o replante dela. Vocês podem até também plantar as duas juntinhas, né? No mesmo vazinho. Porque elas são iguais. Só que uma é varia gata, né? Muito fofa. Então é isso, pessoal. Então são 12 vazinhos de suculentas, tá? Depois se eu conseguir pegar algumas mudinhas de outros cactos que eu tenha. Aquele que dá a flor do sininho. Também posso colocar aqui pra vocês, tá? E também esses dois vazinhos, pessoal. Eu comprei esses dois vazinhos lá no Amigão. E como o pessoal sempre fala dos meus vazinhos, né? Que gosta, que é bonitinho. Aí eu resolvi comprar. Mas olha, gente. Ele não tem furo, tá? Se vocês forem plantar, fazer um arranjozinho neles. Ou plantar alguma mudinha dessa. A Jade e essa portulacária aqui. Vai ficar bem bonitinha ali. Porque elas são uma árvarezinha. Eu recomendo de vocês furarem, pessoal. Porque dá menos preocupação, né? Menos trabalho. Porque sem o furo, a gente tem que cuidar muito da rega. Aí às vezes a gente acaba colocando água de menos. E a plantinha vai desidratando. Então eu recomendo vocês a fazerem o furo, né? Porque aí a gente pode regar à vontade. Encharcar, né? Uma vez por semana. Deixar a água sair por baixo. E não precisa mais molhar durante a semana toda. Aí eu comprei esses dois vazinhos. Por que o Frajola tá meando lá, gente? Aí eu comprei esses dois vazinhos também pra vocês. E, gente. Eu também comprei essa casinha, tá? Pra colocar no sorteio. Eu achei ela um mimo. Na verdade, ela é um porta-retrato. Mas eu achei essa frase que veio nela muito lindinha, pessoal. Então pra vocês pendurarem aí no orquidário de vocês, tá? E pra decorar aí a varandinha de vocês. Que vocês têm as plantinhas, tá bom? E ficar de recordação aqui do meu canal. Tá ok, pessoal? Então agora vamos às regrinhas do sorteio, tá? Não são muitas, pessoal. Mas as regrinhas são as seguintes. São regrinhas básicas. Que tem que ter mesmo. A primeira regra, claro, é ser inscrito no canal. Isso daí é óbvio. Tem que ser inscrito no canal. E tem que ser um inscrito, assim, ativo. Participante que esteja sempre aqui, tá? Nos meus vídeos, comentando. Por isso que eu vou fazer esse sorteio daqui a 30 dias. Hoje é dia 7 de setembro. Eu vou fazer o sorteio no dia 7 de outubro. Tá ok, pessoal? Que é pra dar tempo dos novos inscritos. Do pessoal que tá chegando e quiser participar do sorteio. Pra dar tempo de interagir aqui com o canal. De assistir meus vídeos, tá? Que eu vou postando daqui pra frente. Ou até mesmo os antigos. E comentar, né? Pra poder participar do sorteio. Então, o inscrito tem que ser participativo no canal. Tá ok, pessoal? A segunda regrinha é ter a lista de canais aberta, né? Que aí eu vou ter que conferir lá pra ver se a pessoa tá inscrita mesmo ou não. A terceira regrinha é morar no Brasil. Tá, pessoal? Tem que morar no Brasil. Até porque as plantinhas não aguentariam, né? Uma viagem pra outro país. Não tem como. E a quarta regra, pessoal, é... Pera aí, deixa eu ver aqui que eu esqueci. Não, pessoal. Não tem quarta regra. Não tem quarta regra. O que eu ia dizer é que o frete vai ser por minha conta, tá? Eu vou enviar pra vocês. E o frete vai ser por minha conta. Vocês não vão ter despesa nenhuma, não. Tá bom, pessoal? Esse vai ser o primeiro sorteio do canal, tá? Eu espero que vocês gostem, que vocês participem, que os novos inscritos cheguem. Porque, assim, se o sorteio for um sucesso, o pessoal gostar, eu pretendo fazer outros mais pra frente, né? Conforme o canal for crescendo, né? Aí eu pretendo fazer outro sorteio e sortear... Aí no próximo, pessoal, eu vou sortear orquídeas, tá? Aí no próximo sorteio eu vou sortear orquídeas com certeza. Tá ok, pessoal? Então, vocês têm que deixar aqui... Esse aqui é o vídeo oficial, tá? Do sorteio. E quem quiser participar, deixa aqui nos comentários a frase dizendo eu quero. Tá ok, pessoal? E eu vou fazer o sorteio no dia 7 de outubro. Daqui a 30 dias, que é pra dar tempo dos novos inscritos que chegarem, poderem participar, né? Ficarem ativos, comentarem nos vídeos. E começar a interagir com a gente, né? Tá ok, pessoal? Pessoal, antes de terminar o vídeo, ó... Eu tinha esquecido de colocar essa menina aqui. Eu fiz uma mudinha também da... Do colar de pérolas, tá? E ela também vai no sorteio. Então, na real, são 13 mudinhas de suculentas, tá? Olha só, as 12, tá? Que eu já tinha mostrado pra vocês. Tá ok, gente? Olha, e mais essa mudinha aqui. E mais essa mudinha aqui de colar de pérolas que eu fiz. Não é aquela mudinha que eu fiz lá naquele vídeo. Essa aqui é outra. E ela é bem maiorzinha, pessoal. Olha só, que fofinha. Tá vendo? Já tá nascendo mais bolinhas aqui na pontinha, ó. E tá muito bonitinha. Então, pessoal, vocês... Eu esqueci até de falar. Eu vou fazer contato com a pessoa que ganhar. Eu vou fazer contato por aqui mesmo, tá? Pelos comentários. Então, vocês fiquem atentos quando eu jogar o vídeo do resultado, né? O vídeo oficial do resultado. E a pessoa vai ter sete dias pra me responder. Tá bom, gente? E... Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá ok, pessoal? Todas as regrinhas, tá? Tudo escritinho, tudo direitinho aqui pra vocês, se tiverem algumas dúvidas. E vocês irem lá e conferirem aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Olha, o sorteio tá lançado, tá ok? Eu desejo boa sorte, tá? Pra quem for participar. Vou fazer mais um tourzinho aqui, ó. Nas meninas que vão pro sorteio, tá? Eu desejo boa sorte. Eu espero que vocês queiram participar, tá ok, pessoal? E que vocês gostem das plantinhas que eu escolhi pra vocês. Tá ok, gente? Olha. Eu vou dar mais um tourzinho aqui pra vocês. Eu vou até levantar pra filmar de cima, que eu tava bem sentadinha no banco, pessoal. Olha. Tá vendo? Bem de pertinho, ó. E é isso, gente, tá? É... Então, eu vou parando o vídeo por aqui, pessoal. Tá ok? Eu vou desejar pra vocês um ótimo final de semana, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo, pessoal. Tchau, 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 gente. Beijinhos. Tchau, 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 tchau Obrigado.